Senhor presidente, população aqui presente, população, senhores vereadores, população que nos assiste, população que nos ouve, nosso muito boa tarde. Eu gostaria de agradecer a Deus a possibilidade de estarmos aqui mais uma vez. E a propósito, senhor presidente, eu gostaria aqui de dar os parabéns à equipe da Rádio Câmara que tem selecionado excelentes músicas. Muitas vezes eu passo domingo de manhã ouvindo as notícias e a coleção de músicas que lá passam e a toda hora estão repassando as informações aqui da nossa Casa de Leis na programação diária e ininterrupta dessa rádio. Então, parabéns à equipe da Rádio Câmara pelos trabalhos realizados. Também gostaria, senhor presidente, neste dia de São José Trabalhador, de aqui fazer uma reverência a todos os trabalhadores da nossa cidade e a todos aqueles trabalhadores do nosso Brasil, em especial aqueles que, neste momento ainda de recessão do nosso país, têm sofrido do desemprego e têm buscado oportunidades no nosso Brasil. Então, fica aqui a nossa reverência a todas essas pessoas e cidadãos honrados e que dia a dia lutam em busca do seu pão. Bom, senhor presidente, eu também gostaria aqui de, mais uma vez, ressaltar a importância da observância e, muitas vezes, até do atendimento do pedido dos munícipes que chegam através dos vereadores. Eu gostaria que a TV Câmara colocasse algumas fotos da Praça Euclides Paixão e, veja aí, mais uma árvore que caiu em meio a um vendaval que ocorreu. E nós percebemos que a árvore tinha ali um probleminha de saúde e nós já havíamos feito este pedido de poda das árvores dessa praça para fins de evitar qualquer acidente. Olha ali, a árvore caiu do lado de um playground. Se temos ali uma criança ou uma mãe sentada ao banco vendo seu filho e inicia um vendaval que certamente traria uma chuva, ora, o acidente estaria feito. Então, quando a gente pede, e tenho reforçado isso, porque eu tenho alguns pedidos indeferidos e os munícipes também, muitas vezes não querem nem suprimir a árvore, mas sim substituí-la para que nós tenhamos mais segurança, principalmente nesses períodos em que as árvores balançam bastante com o vento. Então, fica aqui mais uma vez o nosso pedido. Eu gostaria aqui, senhor presidente, de aproveitar, e aqui foi falado já, alguns vereadores visitaram algumas UBSs, alguns postos de saúde na cidade, e não é diferente conosco, gostaria que a TV Câmara colocasse aqui as fotos da UBS da Bela Vista, no dia seguinte a uma chuva na cidade, e que nem era uma chuva muito forte, se puder pode ir passando a chuva, ali as paredes todas descascadas. Nós estivemos conversando com o presidente do conselho gestor daquela unidade, que tem se empenhado muito em conceder à população a dignidade de um bom atendimento naquela unidade. Fizemos dessa reunião um resultado de parceria com a CEAR, através do seu secretário, e da dona Vera, que dirige a CEAR do Bela Vista, e que fica anexa a esse posto de saúde, a essa UBS, no sentido de que possa haver uma breve reforma naquela UBS, independentemente das verbas advindas da administração. O conselho gestor daquela unidade está batalhando pelas doações, e a mão de obra, sim, nós precisamos que a Prefeitura forneça, e a CEAR tem se disposto a fazer esse trabalho, inclusive com o brilhante trabalho, não só da dona Vera, mas dos reeducandos que o time dela compõem. Então, eu gostaria de agradecer o empenho de todos, nesse plano de ação, que esperamos seja executado em breve, em favor daquela população do entorno da Bela Vista. E eu também gostaria de aproveitar aqui e agradecer a Secretaria Regional da Vila Falcão, que na semana passada também finalizou toda a limpeza ao entorno da UBS do Jardim Jussara, fazendo a limpeza de todos os terrenos, fazendo a limpeza das vias, porque normalmente esses pontos de atendimento à população, onde envolve a saúde, são muito bem frequentados, e precisam estar em ordem de maneira que a população tenha um serviço adequado da Prefeitura. Então, muito obrigado ao senhor Nelson, que também dirige aquela regional da Vila Falcão. E é sabido que, em todo o ambiente da Prefeitura, nós precisamos de equipamentos. E essa é uma reclamação, não é só de uma secretaria ou unidade que cuida da zeladoria, mas de todas. E nós precisamos de equipamentos. Foi mostrado pela vereadora doutora Telma, os equipamentos que estão essucateados e, de fato, estão. Por exemplo, você pega uma regional da Vila Falcão, que tem ali, Alto Paraíso, uma região muito grande, populosa, para cuidar. Nós só temos duas roçadeiras para fazer esse trabalho. Então, a mão de obra dos reeducandos para esse tipo de trabalho é muito bem-vinda e eficaz, e nós poderíamos até reforçar o quadro nesse sentido, mas não temos equipamentos. Então, senhor prefeito, alguns projetos de lei e algumas coisas podem se tornar muito importantes e viáveis para o município. Nós tínhamos uma conversa com o senhor quando o senhor falou que tinha a intenção de fazer um financiamento de 20 milhões para a compra de equipamentos. A gente sabe que isso pode custar os cofres públicos. Mas também nós podemos fazer a conta reversa e entender quanto estamos gastando com manutenção ou com a ausência de equipamentos que não são colocados em manutenção e aí fazer o contrabalanço se a parcela de um financiamento para a compra de equipamentos seria viável ou não. Se isso, de fato, oneraria a prefeitura ou, de outro lado, beneficiaria a população com a compra de equipamentos mais novos, se beneficiaria até mesmo os servidores que poderiam, sim, com equipamentos, render um trabalho muito mais eficaz à população. Então, essa compra de equipamentos e esse financiamento que o senhor falava lá atrás com a possibilidade de fazê-lo, nós podemos e estamos abertos aqui nessa casa para discussão. Nós sabemos que tem um investimento, mas também sabemos que isso pode desonerar de outro lado. Eu também teria aqui, senhor presidente, e já peço minha inscrição na explicação pessoal, porque, na semana passada, a Comissão de Obras, através desse vereador, do Carlinho, Fabinho Manfrinato, nos reunimos com a Secretaria de Obras e falamos sobre cada um dos parques que estão em atividade na nossa cidade. Trouxemos aqui, fizemos um overview de tudo aquilo e um extrato de tudo aquilo que tem acontecido dentro dos parques com algumas ações. Então, na explicação pessoal, nós pontuaremos este assunto e traremos tudo aquilo que foi discutido na reunião da Comissão de Obras da semana passada. E aproveito para convidar todos os vereadores e aqueles que quiserem participar, porque amanhã a Comissão de Obras estará reunida com a Secretaria de Planejamento para falarmos a respeito do Código de Obras desta cidade. Muito obrigado. Uma boa tarde.